Olá, chuchus, tudo bom? Gente, hoje nós vamos gravar a loja Yes Princess na moda t-shirt. Eles têm quatro lojas, então cada loja tem um segmento diferente. E hoje nós vamos conhecer a t-shirt, tá? Vocês que são seguidoras do canal conseguem comprar t-shirts em preço de atacado, tá certo? No varejo sairia mais caro, mas você, seguidora, tem como comprar no preço de atacado. Mas quando vier na loja, a gente fala baixinho, porque senão todo mundo que tá na loja também quer comprar no preço de atacado, tá certo? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que eu tô buscando muitos descontos, muita variedade pra vocês. Eu conto com o seu like e sua inscrição, tá certo? Então é isso, um beijo, vamos pro vídeo. Pessoal, tô aqui na Yes Princess, vim gravar pra vocês, tá aí o endereço, tudo certinho. Eu tô aqui no segundo andar, tá? Loja 3, e onde tem t-shirts, aí a gente vai conhecer aqui. Tem t-shirts, tem algumas peças diferentes aqui também, e aí a gente vai mostrar pra vocês. Eu tô aqui com a... Stephanie. E a... Larissa. Thaís? Larissa. Larissa. A Larissa e a Stephanie vão ajudar a gente aqui a conhecer a loja, tudo certinho. Meninas, quanto que tá saindo as t-shirts? Uma só é 12, e no atacado sai a 10 reais, assim, todo rastro comigo também, sai a 10 reais. Ah, vindo do canal, então, já sai 10 reais, mesmo no varejo? Sim. Ah, gente, ó, tá vendo que vocês tão podendo? E quais os tamanhos que tem? Tem várias estampinhas novas. É, tem as novidades que são a bicicletinha, que tá saindo muito, tem outras cores. A da maquiagem também, tá bem legal. Essa aqui. Tem outras cores também. Tá. E as frases, né? Antimbuste, clãzinha, mãe. Ó, Antimbuste, Jador. 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 É. Como falar isso, hein, meninas? Jador. É. Ah, é chique, né? Ó, porque não sou obrigada. Antimbuste, tem ali do cachorrinho, que não tinha antes. Ó, essas de pedraria tão quanto? Saiu o mesmo preço, 10 reais. 10 reais. Mantacado também. Ó. Mais, aqui mais algumas. E as nossas novidades. Ah, olha, gente, essa é a novidade mesmo. Agora eles estão com as infantis, né, Marissa? PMG. PMG? E GG. Até o GG. O GG veste que tamanho? 8 anos. E tá saindo esse preço que tava na plaquinha? 4,99. 5 reais, gente. Ai, que delícia. Muitas estampas. Cores também, variedades. Bem variadas. Então, ó, é... Aqui, ó, gente, vocês podem comprar tanto nessa estampa, na branquinha, no azul, no preto, no cinza. Obrigada com a loja pra eles fazer essas estampas aqui, ó, no adulto. Olha que coisinha linda. Olha essa de unicórnio. Ah, eu perguntei pra vocês já. A G veste que tamanho? A G veste até o 6. Até o 6? A GG até o 8. Ah. A IP veste 1, 2. E M, 3, 4. Vale a pena por 5 reais. Mesmo a grande, sai 5 reais. Mesmo a grande. Caramba. Essa calça aqui também não tinha. Não, novidade também. Ah. PMG. Que material que é esse? Ele é importado. Ó, gente, deixa eu focar aqui pra vocês. Aí, focou. Tá aparecendo no vídeo que é de linho, mas não é não. E tá quanto? Essa tá 30, no atacado. 30, no atacado, gente. Essas daqui? São as molinhas. Gente, essa calça aqui, meu Deus do céu, se eu pudesse eu dormia, eu acordava, eu saía. Eu fazia tudo na minha vida com essas calças aqui, ó. Nossa, são uma delícia. Eu comprava de balde, assim, na feirinha da América. É bem disso. Caramba, é muito gostosa essa calça, gente. E quanto tá saindo, meninas? Tá saindo a 15 reais no atacado. 15 reais no atacado. Mas quem vier do canal consegue comprar no valor ou não? É, não, essa já é o preço. Essa já é o preço. Sim. E quanto sai no varejo? No varejo é 18. No varejo é 18, gente. Olha que legal. Compensa demais, né? A estampa. Essa daqui, essa flare. Essas daqui são as maxi-flare. E a gente tá queima de estoque. 30 reais. Ela tava 35 e agora tá saindo a 30 reais. 30 reais. Aí eu tenho mais estampas modelinhas aí. As cores do gente. Tem outras cores, tem outros modelos. 30 reais qualquer uma aqui. Isso. Enquanto durar, tem as estampas. Tá vendo, gente? 30 reais. Olha só, essa foi a que nós vimos. Tem lisa também, ó, com o bocão lá embaixo. Essa t-shirt é de vocês também, né? Tá saindo quanto? 15 reais. 15 reais. Ela não é bisco-laicra, né? Ela é importada. Essa é importada, 15 reais. Tem tamanhos? Tem no... Tem no EFG. PMG. Perfeito. Essa calça também 30. É. Gente, olha que look lindo que ficou. Então a blusinha 15 e a calça 30. Aqui nós temos mais um, né? Que foi essa calça que nós mostramos mais na outra lista. Essa aqui tá saindo quanto? A calça 30. 30 também. E a t-shirt 10, gente. E aí a gente fez esse look pra você ver que dá pra amarrar, olha. Dá pra amarrar aqui assim, de lado, de frente. Que a gente procura e pergunta se dá pra amarrar ou não. É. Venham aqui conhecer a Stephanie, a Larissa. E elas foram super atenciosas aqui com a gente, gentis. Em mostrar a loja tudo certinho. Com as estampas, preços e modelos. Tá certo? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.